Saudações, seja bem-vindo a mais um Espaço de Antena e hoje temos um convidado especial, estamos a falar de um grande youtubeiro, estamos a falar do Belarmino Augusto, que é um blogueiro que tem feito um grande trabalho aqui na cidade de Magúria, que é um convidado que vai tecer algumas declarações daquilo que tem a ver com o imperdutorismo, que serão o nosso tema de hoje, e vamos agora esperar que ele entre na sala de estar para podermos falar daquilo que tem a ver com o imperdutorismo. Sou Belarmino? Pode sentar a vontade. Obrigado. Belarmino, como estás? Estou bem, graças a Deus. Em primeiro lugar quero agradecer a todos os ouvintes, que estão somente o meu escutando, o meu ouvir, para ouvir aqui, vamos debater hoje sobre isso. Exato, hoje temos como tema especial, vamos falar do imperdutorismo, que é um tema bastante interessante para a sociedade em geral, dizer que é um tema que precisamos da sua especial atenção, caro o teu escutador, ouvinte, para quem está em casa, em qualquer lugar que está acompanhando o programa. Belarmino, penso que se apresenta a todos os telespectadores que estão em casa ali para acompanhar o programa. Boa tarde a todos os ouvintes, bom dia, boa noite, depende de onde vai nos acompanhar. Sou Belarmino, sou moçambicano, moro aqui na cidade de Blancolos, convido vocês a nos assistir neste momento ao nosso programa. Exato, muito obrigado, sou Belarmino. Primeiro gostaríamos de saber ao seu Belarmino, o que seria empreendedorismo, ou seja, o que seria negócio? Negócio é investir naquilo que vai beneficiar para o bem-estar do ser humano, como existe, várias formas de empreender numa coisa, ou num negócio, ou num evento, numa coisa que você acha que a mais tarde ou cedo vai me beneficiar numa coisa que será o meu lucro amanhã, então por essa razão, essa é a minha esquecição dessa palavra aí mesmo. Exatamente, exatamente. Então, o Belarmino esteve aqui a explicar o verdadeiro sentido daquilo que tem, o que é negócio, e vou explicar para os telespectadores que talvez não tenham noção do que é negócio. Ah, sou Belarmino, hoje em dia temos vivido situações de alguns jovens, quase, em geral, algumas pessoas não sabem o que é negócio, e concretamente aqui na cidade de Blancolo, acha que é possível viver na base do negócio? Sim, com certeza mesmo, é possível, falo de mim mesmo, que trabalho na área de negócio, é possível mesmo, basta você se dedicar mesmo, que é necessário mesmo a pessoa se dedicar, desempenhar naquilo que ele precisa mesmo, se focar, né, e tudo dá certo mesmo, falo, por exemplo, de mim mesmo, que conheci a minha área de negócio, né, e falando da área de negócio, né, você precisa começar com um valor muito baixo, né, falo de mim mesmo, que comecei com um valor pequeno, mas aos poucos eu consegui levantar, né, me focando naquilo aí mesmo, aprendendo mais, investir mais, no meu negócio, no meu negócio, e por pouco, ganhei a minha evolução das coisas, né, e ficou tudo bem mesmo, que não ficou, nenhuma coisa má. Exatamente, exatamente, dizer que negócio, hoje em dia, tem se beneficiado muito para os jovens que estão a empreender dia após dia, negócio faz bem para a saúde, né? Negócio faz bem, porque você trabalha muito, né, consegue entender as pessoas de uma boa forma, né, e você consegue mesmo ter outras experiências ali, da vida, né, com o negócio, né, consegue ter mais, conquistar mais aquilo que você não pude conquistar, né, você pode mandar uma coisa aqui, ver que essa coisa aqui está saindo bem, né, você pode mandar num outro lugar, num outro lugar, assim você até investir mais naquele negócio, né, e as pessoas adquiram mais, conhecem mais, divulgam mais, nas promoções, né, e as pessoas é mais fácil, eles poderão adquirir, conhecer mais o seu trabalho, né, e por isso, me sentem muito jovens, né, a investir no negócio, né, e que vale a pena mesmo, né, investir, vender, e que dá certo mesmo ao investir mesmo. Exatamente, falando em investimento, devido ao Covid-19 que se fez sentir durante esse tempo todo em que a pandemia alastrou-se em todo o mundo, Moçambique não esteve além, teve grandes prejuízos com o negócio, sofreu algumas perdas daquilo que tinha a ver com o negócio. Que impacto teve, que impacto o empreendedorismo sofreu durante esse tempo pandêmico da Covid-19? É, portanto, na área do negócio, no momento do Covid-19, né, os comerciantes, né, não tiveram controle das vendas, né, ficaram muito prejudicados, né, nesse caso, não puderam mesmo as vendas ser como devem ser, como era antes, né, portanto, eles ficaram muito prejudicados, né, não tiveram controle de como é que as coisas deveriam ser, né, as coisas voltaram a ser mais caras, né, e não tiveram mais clientes como era antes, né, por exemplo, falo do horário, né, eles tinham que fechar cedo, né, e tinham que abrir mais tarde os comerciantes, né, aí ficou muito complicado mesmo, né, os planos não estavam como era antes, né, aglomerado assim, comprando, conversando, foi um momento muito difícil mesmo, mas, graças a Deus, estamos enfrentando esse momento aí, estamos conseguindo voltar normalmente, né, e falando desse Covid-19, foi um momento muito difícil para os moçambicanos, né, para todo mundo, né, que passamos esse momento mesmo enfrentando, muitas pessoas perderam os comerciantes, né, por não conseguir controlar, ou mesmo por não ter aquela força mesmo, né, mas alguns conseguiram vencer, para poder estar firme, né. Tendo em conta que Moçambique é um país que agora tem se desenvolvido mais na área de empreendedorismo, acha que futuramente teríamos um Moçambique mais desenvolvido naquilo que tem a ver com a área de negócio? Sim, com certeza mesmo, nós moçambicanos, eles mesmos lutam a cada dia, né, investindo mais no negócio, né, com poder, é, é, é possível mesmo, nós moçambicanos, vamos conseguir mesmo, vamos conseguir, é, adquirir aquilo que é, é, é o nosso foco mesmo, né, investindo no negócio, né, ver o mundo, muitas experiências, cada qual fazendo uma parte do negócio, outro vendendo isso, outro mandando aquilo, e vendo, aquela coisa acaba saindo, ver uma outra pessoa aprecia e faz a mesma coisa, aí sim, estamos a resolver o Moçambique, estamos a fazer o nosso Moçambique crescer, tendo experiência, ver uma outra pessoa do outro país, aprecia, gosta, de outra província, daqui também, cidade, vem, copia aquilo ali, aí se tornar um negócio mesmo, que a pessoa vai gostar mesmo. Exatamente, exatamente, falando, falando, falando em negócio, acha que Moçambique está preparado para levar o negócio ao alto nível? Sim, com certeza mesmo, Moçambique está preparado para levar o negócio ao alto nível, como podemos ver aqui, Moçambique mesmo, tem novas mudanças aqui no nosso país, né, tem novas mudanças que tem sido, através da área de negócio, né, novas tecnologias, e novas, novas regras, né, isso aí, quer dizer que é uma mudança que está acontecendo, o Moçambique está investindo mais no comércio, né, nas infraestruturas, muita coisa boa que o Moçambique tem investido no negócio, e isso tem sido bom para nós comerciantes, muita coisa facilita para nós, isso tem sido muito bom, agradecer mesmo ao governo moçambicano, que tem notado a cada dia para o povo moçambicano, para o bem-estar, né. Belarmino, vou fazer uma penúltima pergunta para aquilo que tem a ver com a nossa edição de hoje, segunda-feira, estamos aqui sempre a trazer novidades, e hoje não saímos além, temos o nosso convidado especial, é o Belarmino, que é um jovem muito empreendedor, um jovem que tem feito um bom trabalho aqui na cidade de Vila Angulo. Desafios para os jovens, quais seriam os desafios para os jovens que lutam para empreender, ou seja, fazer o negócio para o seu próprio sustento? É, o desafio para os jovens mesmo é lutar mesmo, não desistir, né, sempre se focando, né, pedindo mais experiência para as pessoas que sabem mais melhor do negócio, pedindo mais experiência como de refazer as coisas, né, e não lutar, continuar mais vestindo novas coisas, e tendo mais experiência e foco mesmo em ir para frente, né, investindo em todos os lugares, espalhando a experiência com muitas pessoas para que nós todos possamos construirmos o Moçambique, né, vencermos junto o nosso Moçambique, né, e quanto a mais investir, desempenhar mesmo pela frente mesmo. Ok, estamos quase a chegar no fim do nosso programa, um programa que esteve a decorrer neste exato momento, um programa que esteve a cargo de Amido Arjacente de Lancur, que já agradeço a sua especial atenção, o telespectador está sintonizado a este canal. Quer dizer que para a semana voltaremos mais com mais programa, mas antes de mais, Sr. Guilhermino, gostaria de saber, aliás, gostaria que tivesse alguma, por última, qual seria a mensagem que deixa os jovens que ainda ficam na sombra de bandeira e esperam de progredir enquanto estão sentados? É, mensagem para Deus para os jovens que ainda não pensam que a vitória ela vem assim, não é sentado muito, né, que ela vai vir, não é desse jeito, é uma mensagem que diz para todos os jovens, né, é eles acordarem, né, pessoal, lutando, conquistar aquilo que a pessoa sabe dizer que isso aqui é para o meu bem, conquistar aquilo que é do bem, né, não conquistar aquilo que sabe que vai me causar mal amanhã, né, então temos que lutar todos nós que somos jovens, pessoal, para o nosso bem, para o nosso melhor, né, do jeito que nossos pais também lutaram, lutaram, né, nós conseguimos viver a vida que eles estão a levar agora, né, eles também lutaram antes, se prepararam antes quando eles eram jovens, então nós também temos que seguir o exemplo, né, desprepararmos, né, e fazendo corte, vendendo aquilo, é, preparando o melhor para o nosso futuro do amanhã, e que não podemos parar, sentar, temos que acordar de manhã, bater uma esporte, ô amigo, quero aprender coisa X, quero fazer assim, lutar, investir, e a gente consegue chegar lá, só de trabalhando, e nós iremos para a frente para conquistar. Obrigado, Sr. Belarmino, foi um prazer enorme tê-lo aqui neste nosso belo programa, o programa que te leva a si todos os dias, das segundas-feiras nós entramos em antena para trazer novidades daquilo que tem a ver com o mundo, e não só daquilo que tem a ver com o nosso dia-a-dia. Sr. Belarmino, foi um prazer enorme, agradecemos a sua disponibilidade aqui, esperamos que volte mais vezes para tecer declarações daquilo que tem a ver com o nosso dia-a-dia. Ouvintes, telespectadores estavam sintonizados, agradecemos a sua disponibilidade, para a semana voltaremos mais com mais edição aqui no canal do Geotrope. Muito obrigado, estamos juntos, e até logo, tchau, tchau.